Você já broxou alguma vez? Como é que foi? Conta essa experiência. Por que você broxou? Não, tem que contar tudo agora. Então conta pra senhora. Você até conhece, o malandro conhece. Eu conheço? Conhece. Então tu vai falar agora. Tu vai falar e eu vou dizer se mereceu o broxado, irmão. Não, depois eu te conto, tu conhece. Depois eu te conto. Então escreve aqui, escreve aqui. Mas o que? Estava muito ansioso? Estava com muita vontade? Eu estava muito ansioso. Ou não era nada daquilo que você... Não, era um espetáculo. Conta a passória. Ah, você não está ouvindo. Você é surto nessa hora. Deixa eu contar essa história da Nubi aí. Não foi isso que eu falei que eu broxei. Foi a que a Luísa perguntou. Então você, como é que foi? Você mandou bem? Eu falei, não. Não vou mentir. Não mandei bem. Não foi o cara que não foi um Neymar no dia de jogo. O homem sabe quando ele não manda bem? Lógico que sabe. O cara pode até mentir, falar que não sabe. Mas sabe. Sabe, sabe, né? É bom saber. Eu preciso me informar, porque eu fiquei casada há muitos anos. Então eu preciso saber, né? Eu estou fora da pista há muito tempo. Eu preciso saber o que está funcionando. Se for que eu sou teu irmão, eu te aviso. Mas esse negócio que ela está falando é que é o seguinte, o negócio do aplicativo. Hoje a gente só tem essa alternativa de conhecer uma pessoa pelo aplicativo. Não tem mais um restaurante... Eles colocam a cara de verdade lá. Eles falam verdade lá. Porque meu filho falou que o rosto dele está num monte de aplicativo. E meu filho não tem nada em aplicativo. O filho é bonito. O moleque é bonito. É, ele é lindo. Mas usa uma foto dele em aplicativo. Agora tem um... Sério, isso? Uso. Diego disse que... Mãe, tem um monte de foto. Quando eu fiquei nervosa com esse negócio de aplicativo que a minha amiga fez... Isso aqui é fogo. Ele falou, mãe, para com isso. Tem foto minha num monte de aplicativo. Eu falei, mas Diego, eu não coloquei. Eu falei, eu também não, mãe. As pessoas usam fotos da gente. Você é pública. Você acha que as pessoas não podem pegar uma foto sua? Você acha que não tem foto sua em algum aplicativo por aí? Eu falei, oi? Mas agora eles verificam. Então você tem aquele azulzinho verificador. Eu até hoje não consegui esse azulzinho no Instagram, cara. Não, mas tem no próprio esses aplicativos. Ah, eu não entendo de aplicativo. Eles não sabem como é que eles conseguem. Não desvia não. Fala aí o que é que você... Não desvia não, brother. Está desviando. Voltamos ao assunto original. Como é que tu broxou? Por que tu broxou? Ué, cara. A mulher que já estava com algum problema foi você. A mulher que ainda estava ali... Eu falei, porra, broxei. Não estava conseguindo. Eu falei, não sei. Mas você estava pensando em alguma coisa? Aí você broxou, o que você fez? Ela foi... Ah, tem outras alternativas, né, Sônia? Ele pagou e foi embora, né? O que ele fez? Pagou e foi embora. Ai, cara. Ele pagou e foi embora. Graças a Deus, estamos chegando ao final. Como é que o homem fica com a mulher quando fica assim? Pode ser por assim. Eu imagino assim, acontecer isso com o marido, acontecer com o marido, tudo bem. Mas você conhecer uma mulher que você está muito afim e de repente acontecer isso, eu acho que deve ser uma situação meio difícil. Não, mas aí foi bom, porque depois eu marquei outro dia e falei, agora você vai ver. Você foi a fome. Ah, eu falei, agora sim. E aí você ficou bonito na vida. Eu fiquei bonito na vida. Ah, é? Tu foi arrasado. Lógico. Naquele dia eu falei, caramba, que zica, não é possível. Eu tentei tanto tempo. Quase um ano. É famosa ela? Você é pra que era muito? Não, não é famosa, não. Você é pra que era muito? Eu não. Não, não, muito não. Sou tranquilo. Não é pra que era muito, não. É galinha, opa, olha para, bicho. O que é que você gosta de uma mulher? Ai, caramba. Ih, é difícil, hein? Eu sei o que o malandro gosta. Ele vai dar a mesma resposta. Mentira. O que é que você gosta de uma mulher, malandro? O que é que eu gosto de uma mulher? Eu gosto que ela seja mulher, né, primeiro. Ah, não é mais do longo? Ei? Não é mais do lombo? Adoro, adoro. Ah, o bumbu, lógico. É porque ele falava lombo. Não, 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 eu nunca falei lombo, eu sempre falei, porra. Agora ele mudou, agora ele tá na internet, ele usa um outro... É, agora... Como é que chama o lombo hoje? As nádegas empinadas. Ah, tá, agora são nádegas empinadas. As nádegas poposudas, a gente sempre admirou bastante, né? Sempre. É a preferência nacional ainda. A preferência nacional, né? As pessoas têm a preferência nacional. Até a próxima. Tchau.